O Brasil concentra 20% de todos os usuários de internet da América Latina. São os brasileiros também que ficam mais tempo conectados. Mas nem tudo que vêm ou compartilham é adequado ou recomendável. Dos adultos aos mais jovens, a internet está em todos os lugares. No computador, no ambiente de trabalho ou até mesmo com um simples toque na tela pelos smartphones. De acordo com o estudo Global Digital Trends, o Brasil concentra 20% de todos os usuários da internet na América Latina. Isso representa 139 milhões de pessoas. Os brasileiros são os que ficam mais tempo nas redes sociais. Uma média de 650 horas mensais exclusivas ao uso dessas redes. Mas tanto tempo conectado assim às vezes é perigoso. É preciso ter muito cuidado com o que postar. Conteúdos impróprios como pornografia, violência e vingança sexual podem gerar dor de cabeça para quem divulga. Se o conteúdo envolver crianças e adolescentes é ainda pior. Hoje já é possível punir criminalmente, com penas pesadas inclusive, não somente quem pratica aquele ato sexual ou libidinoso com a criança ou com o adolescente, mas também quem grava, quem registra, quem edita, quem dissemina o conteúdo e até mesmo quem armazena o conteúdo. Por isso que a gente sempre recomenda às pessoas que ainda se valem da prática de trocar conteúdo pornográfico através da internet, que tenham cuidado, que essa troca pode ser uma troca criminosa. Segundo o relatório Crianças Online, mais de dois terços dos usuários já encontraram conteúdo inadequado ou perigoso. 59% disseram ter se deparado com pornografia, 26% caíram em sites dedicados a jogos de azar e 20% encontraram sites com armas e linguagem forte e inapropriada. Para o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, cabe à família monitorar o acesso de crianças e adolescentes à internet. Hoje o acesso é um acesso muito fácil, você consegue entrar em sites brincando. É possível proibir antecipadamente? De que forma? Já que as ideias, os fatos são veiculados e para destinatários que não são individualizados. Essa conciliação é que é difícil, mas passa pela educação. Educação das crianças dos lares, né? E aí nós temos a ênfase que deve ser dada à família. O Instituto Palavra Aberta dá o alerta. Existem mecanismos para bloquear o acesso a conteúdo impróprio, mas também é papel das escolas desenvolver senso crítico sobre o que o mundo da internet oferece. É você instituir sistemas e programas de educação digital para que essa criança saiba e cresça aprendendo a lidar com o ambiente digital. O ambiente digital, ele traz muitos benefícios, mas ele traz também muitos dilemas. Um deles é que a internet nunca esquece. Então, saber interpretar, saber entender esse mundo novo é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais participativa e que tenha a liberdade de acessar conteúdos não impróprios e sim aqueles que possam contribuir para o desenvolvimento cultural e educativo dessas crianças.